Música Sentimento dividido no tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente que vive presente No meu coração O caminho diferente, o amor entre a gente Não tem razão Mas já chega assim, não vai Desculpe, amor, vou te deixar Sei que vai me empreender A Deus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você, 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 você Aô Eita! Mas já chega assim, não vai Desculpe, amor, vou te deixar Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você, 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 você... Você 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 Qual que era aquela que a gente tava